A conexão com o público jovem. A série conseguiu capturar a atenção do público jovem ao misturar situações políticas com as experiências típicas da adolescência. Mesmo no cenário formal da Casa Branca, os desafios de Cori, como escola, amizades e paixões, eram temas centrais, tornando-o identificável para os espectadores. Gravações em Los Angeles. Embora a série se passar, as avavações ocorreram em estúdios de Langellis. O cenário principal da Casa Branca foi recriado em detalhes, para dar a impressão de autenticidade, com espaços como o Salão Oval e os Jardins da Residência Presidencial. Personagens com papéis cômicos marcantes. Além de Cori, outros personagens trouxeram momentos de comédia memoráveis, como Neute, o amigo excêntrico de Cori, e Samantha Samuels, a chefe de gabinete atrapalhada, interpretada por Lisa Archie. A interação entre eles e Cori adicionava uma camada extra de humor. Estilo de vida do amoroso. Embora a série fosse uma comédia, ela mostrava Cori e sua família vivendo um estilo de vida luxuoso na Casa Branca. Isso incluía festas extravagantes, encontros com líderes mundiais, e até alguns privilégios presidenciais, que frequentemente geravam situações hilárias.